Nelson Silva, maestro, compositor, criador do batuquiabro brasileiro. Vem comigo, feliz lembrança! Alô, dona Norte! Nesse batuqui a arte negra se revela, de azul, vermelho e branco vem dançar a tarantela. Nesse batuqui a arte negra se revela, de azul, vermelho e branco vem dançar a tarantela. Eu bati, bati na porta do paraíso, saudade no coração. Essa personalidade marcante, com passado emocionante, a feliz lembrança vem que me tem. Nelson Silva, maestro, compositor, criador do batuquiabro brasileiro. A mão amiga, sempre estendida, teria liberdade, igualdade, pra essa raça tão sorpresa. Tá no vidrinho, máscara sempre de pó. Ai, se eu fosse feliz, o nosso hino maior. Tá no vidrinho, mas caralho, eu sei de pó. Ai, se eu fosse feliz, o nosso hino maior. Nesta homenagem tricolor, quem é a maior, faz acontecer. Os fielos estão de volta, no teatro de revista, o charme da vedete conquista. A alegria de viver, parou, o tempo não esquece. É serente que você plantou, nas gerações encantou. A guerra é sua, você merece. Bati na porta do paraíso, saudade no coração. Desta personalidade marcante, com o passado emocionante. A ferida em branca, bem-vindo. Nelson Silva, maestro, compositor, criador do batuquiabro brasileiro. Olha a mão! A mão amiga, sempre estendida. Pedir a liberdade, igualdade, pra essa raça tão sofrida. Ai, mas daqui dá! Tá no vidrinho, máscara, eu sei de pó. Ai, se eu fosse feliz, o nosso hino maior. Tá no vidrinho, máscara, eu sei de pó. Ai, se eu fosse feliz, feliz, o nosso hino maior. Nessa homenagem que colou, quem é maior, faz acontecer. Os que erros estão de volta, o diálogo de revista. O charme da verdade é que conquista. A alegria que me vê. Valor, o tempo não esquece. É serente que você plantou. Tantas gerações encantou. A festa é sua, você merece. Nesse batuquiabro que nega se revela, que azul, vermelho e branco vem dançar a tarantana. Eu bati na porta do paraíso, saudade no coração. Dessa personalidade imacante, compaçado, eu vou soltar a tarantana. É isso aí! A feliz lembrança, bem-vindo. Nelson Silva, maestro, compositor, criador do pato que afundou brasileiro. A mão amiga, sempre estendida, pedi a liberdade, igualdade. Pra essa rasa tão sofrida, tá no vidrinho. Mas cara, eu sei igual, ai seu corpo se perdiz. O nosso hino maior, tá no vidrilho, mas cara, eu sei igual, ai seu corpo se perdiz. O nosso hino maior, nesta homenagem tricolor, quem é maior, faz acontecer. Os fielos estão de volta, no teatro de revista, o chame da detete conquista, a alegria de viver. O alô, o tempo não esquece, é ser bicho que você plantou. Tantas gerações encantou, a festa é sua, você merece. Esse batulha, tem as minhas velas, dá o tente me branco de dançar. E lembra-se, esse batulha, tem tem as minhas velas, tem as minhas velas.